E perto da meia-noite, paulicilas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém! Cadeias quebrar 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 Um exército surgiu Um exército surgiu Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Nós já podemos ouvir, Senhor Cadeias que estão sendo quebradas Vidas que estão sendo libertas Através do alto preço que o Senhor pagou ali naquela cruz Ó Senhor, o Teu sangue O Teu sangue que nos purifica de todo pecado O Teu sangue que foi, Senhor, ali derramado naquela cruz Pra que hoje nós pudéssemos ter vida Pai, porque nós fomos comprados ali naquela cruz Por um alto preço de sangue Ó Senhor, um exército está surgindo pra Te adorar Pra exaltar o Teu nome, assim como Paulo e Silas estavam ali na prisão É uma situação de luta, Senhor, de dor Mas eles cantavam, eles oravam, eles adoravam o Teu nome Senhor, enquanto eles cantavam Pai, cadeias foram sendo quebradas Pai, as prisões foram sendo abertas As correntes foram sendo quebradas Por isso, enquanto nós cantamos agora Enquanto nós adoramos o Teu nome Quebra cadeias, Senhor Quebra, Senhor, correntes Quebra, Senhor, todo mal, todo pecado Nós somos livres, Senhor Aleluia! Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias que já, que já foram quebradas, Senhor Ouço cadeias que já se quebraram E nós somos livres, nós somos livres, nós somos livres, nós somos livres, Senhor Oh, Senhor, cadêias quebrando Cadeias quebrando Cadeias quebrando Cadeias quebrando Cadeias quebrando Cadeias quebrando As cadeias, elas já estão sendo quebradas Senhor Oh, Senhor, oh, Senhor Nós já podemos ouvir, Senhor Nós já podemos sentir, Senhor Ouço cadeias quebrando Oh, Senhor Aleluia! Se inscreve no canal E se inscreve nas minhas redes sociais Facebook Cantora Gabriela Rodrigues Instagram Arroba Cantora Gabriela R Deus abençoe Um grande beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau